Se você tem dúvida se a sua obra é caso de se pedir responsabilidade técnica para o profissional, esse vídeo é para você. Olá, eu sou a Calícia Bose. E eu sou o Fernando Bento. E seja bem-vindo ao canal da Bose Bento. Hoje a gente vai explicar para você, tim-tim por tim-tim, se a sua obra vai precisar ou não de um responsável técnico para emitir uma RRT ou ART. Eu não sei se vocês lembram, mas ocorreu um acidente em um prédio no Rio de Janeiro, onde ele estava em reforma e esse prédio acabou caindo. E por conta dessa reforma, né? E após esse acidente, foram repensadas várias ideias e várias coisas que eram necessárias sobre a emissão dessa responsabilidade técnica para reformas. Então, o que aconteceu, na verdade, nesse acidente? Tinha um dos apartamentos que estavam em reforma e a pessoa que estava reformando acabou mexendo na estrutura, o que abalou totalmente o prédio e teve um acidente enorme de desabamento. E depois disso, então, as pessoas começaram a repensar a emissão dessa responsabilidade e a cobrar que realmente tenha um profissional ali acompanhando aquela obra de fato. Então, após isso, foi criada a NBR 16-280 de 2014, onde ela regulamenta para quais atividades de execução são necessárias à emissão dessa responsabilidade técnica. E, bom, agora a gente vai explicar para você exatamente o que diz a CNBR e te falar se você vai precisar ou não de uma responsabilidade técnica dependendo do tipo da sua obra. Acho que é importante a gente, então, primeiro listar quais são todas as atividades que vão exigir essa responsabilidade técnica já de uma vez. Bom, então eu estou com a lista aqui de todas as atividades que elas necessitam da emissão dessa responsabilidade. A primeira delas, então, é a instalação ou reforma de equipamentos industrializados. Não vem tanto ao caso para edifícios residenciais, né? Mas é quando você tem alguma modificação que exija para ser instalado algum equipamento específico. A reforma do sistema hidrossanitário. Então, ou seja, você vai trocar a tubulação do seu apartamento ou fazer alguma modificação. É necessária em missão dessa responsabilidade. Ou seja, quer mudar a pia de lugar da cozinha? Precisa ter um responsável técnico, basicamente. E se você acha que é por conta, ah, mas eu não vou mudar a espessura, a dimensão do tubo, não vou fazer nada disso. Gente, mas só de você mudar, você precisa quebrar a parede, você precisa ver se não tem nenhuma estrutura passando ali naquele canto, se você precisa quebrar uma estrutura. Isso tudo vai influenciar nessa mudança. E pode parecer mentira, mas o que a gente mais vê por aí é gente que quebra ou escaria o pilar e chega até o ferro para conseguir passar uma tubulação de esgoto ou de água para uma pia nova ou algum tanque, enfim. Então isso não pode acontecer e por isso você realmente precisa ter um responsável técnico para cuidar disso para você e tomar as melhores decisões. A reforma é a instalação de equipamentos de prevenção e combate a incêndio. Acredito que em alguns edifícios residenciais exista um sistema de hidrante, de sprinkler dentro do próprio apartamento. Principalmente aqueles que são a parte hotel. Exatamente. Isso muito provavelmente você vai ter sprinkler dentro do seu próprio apartamento. Exatamente. Então se você vai modificar esse sistema, necessita dessa responsabilidade técnica. Instalações elétricas, isso aí acho que não precisa nem comentar, né? Ah, eu quero adicionar três tomadas. Vai precisar. Instalações de gás também, modificações de gás, isso tudo precisa. Reforma ou instalação de ar-condicionado, exaustão e ventilação. Isso é óbvio, gente. O ar-condicionado, ele precisa quebrar a parede para passar toda a instalação. Você não compra, ele pendura na sua parede. Ele vai precisar de um ponto elétrico, a luz, drenos, enfim. Então por conta disso, é necessário sim você levar um profissional, ter uma responsabilidade técnica para fazer esse tipo de instalação. Uma coisa que pode ser feita é, quando você estiver reformando totalmente o seu apartamento, você já deixa a instalação do ar-condicionado pronta. Aí sim a sua RT serviu para aquilo. E quando você for somente instalar a máquina, aí não precisa realmente de outra RT, porque a instalação dele já vai estar pronta. E a instalação que o Fernando fala, que você pode fazer depois, aí sim é só pendurar o ar-condicionado no lugar. Exatamente. Após esse, é instalação de qualquer componente à edificação, não previsto no projeto original ou em desacordo com o manual de uso, operação e manutenção do edifício ou memorial descritivo. Ou seja, se você quiser fechar a sua varanda com uma... Esquadria. Esquadria de vidro, enfim. Isso não está no projeto original do edifício. Então sim, você vai precisar de um profissional para te dar essa responsabilidade técnica sobre isso. Troca de revestimentos com o uso de marteletes ou ferramentas de alto impacto para retirar do revestimento anterior. Mas eu só vou trocar o revestimento da cozinha! Se você levar um profissional e ele usar um martelete ou outra ferramenta de alto impacto, precisa ter sim um profissional responsável, técnico, por essa obrinha pequena. Porque esses marteletes, essas ferramentas, elas são muito agressivas e podem sim chegar a danificar a estrutura do seu prédio. Porque elas geram muita vibração. Então é muito difícil acontecer se for usar da forma correta. Mas como ela tem esse impacto e essa vibração grande, pode vir a dar algum problema no apartamento vizinho, em alguma coisa, algum detalhe na estrutura do prédio. Então isso tem que ser resguardado com uma responsabilidade técnica. Ah, então se eu for instalar um piso sobre piso, eu não preciso da RT. Não, esse não precisa, porque você não vai estar causando impacto naquela estrutura. Próximo. Alterações que possam interferir na integridade ou na proteção mecânica. O que é isso, gente? Você tem uma varanda e você quer trocar o piso daquela área externa, ou você quer fazer um rebaixo naquele piso. Você vai ter que quebrar até chegar na impermeabilização. Você afetou, essa proteção da impermeabilização precisa da responsabilidade técnica. Porque se vier a ter algum vazamento, algum problema no apartamento de baixo, você tem que ter um responsável por conta disso. Geralmente, quando a gente faz reforma de apartamento, a gente costuma quebrar inclusive o contrapiso e chegar nessa impermeabilização. Então não é uma simples troca de revestimento ou algo do tipo. A gente muda queda de piso, muda ralo. Então isso tudo realmente precisa ter um responsável por isso. Alteração no sistema de vedação, que interfira na integridade, ou altera a disposição original. Ou seja, se você quer demolir alguma parede ou construir alguma nova no seu apartamento, precisa de RT. Alterações no sistema ou adequação para instalação de esquadrias ou fachada cortina em seus componentes. É o mesmo caso do anterior que a gente falou também. Se você quer colocar alguma janela diferente, alguma pele de vidro, alguma coisa da fachada do prédio, precisa de uma RT. Intervenções em elementos estruturais, tais como os furos e aberturas, alteração de seção de elementos estruturais e remoção ou acréscimo de paredes. Aqui, além das paredes, de fato, mesmo que elas não sejam estruturais, sejam só de vedação, a gente chama dessa forma, que é de alvenaria, gesso ou qualquer, qual for o material usado aí no seu prédio para fazer as paredes dele, qualquer remoção dessas paredes ou alteração precisa do responsável, mas a estrutura também. Por que eles colocam a estrutura? Porque não é impossível você mudar um pilar de lugar, você diminuir ou até retirar uma viga, até paredes estruturais a gente consegue sim mudar. Claro que isso tudo com muita responsabilidade, com cálculo estrutural, e com projeto e com reforço estrutural. Quem é que vai te dizer onde você pode tirar, o quanto você pode tirar e o que você tem que usar para reforçar? O engenheiro. Então, nesse caso, é até um pouco óbvio, você vai precisar com certeza de uma responsabilidade técnica em cima disso. Mas acho que é muito importante que para retirar as paredes também. Isso tudo, gente, vocês pensam que é burocracia, mas não, isso é uma segurança, inclusive, para o próprio cliente. E isso acontece muito se você contrata um profissional não só para ser o responsável técnico, mas para fazer o acompanhamento dessa obra, sabe que você vai ter muito mais segurança para fazer esse serviço, que você vai ter um profissional habilitado e que ele vai saber quais são as diretrizes que têm que ser seguidas para fazer esse serviço. Bom, e a gente falou até agora das situações que são obrigatórias, né, terem o responsável técnico. Mas então, o que eu posso fazer que eu não preciso ter um engenheiro acompanhando a minha obra e emitindo ali a ART de execução. Uma das coisas que a gente comentou mais ou menos, né, que é a troca, sim, do revestimento de áreas molhadas, do piso da casa, desde que você não use ferramentas de alto impacto. Você só use ferramentas manuais. que é a talhadeira com o martelinho ali quebrando pecinha por pecinha. Demora muito mais, é muito mais trabalhoso, mas se você não tiver um engenheiro, essa é a única forma que você pode fazer essa troca ou sendo piso sobre piso, igual o Fernando explicou. E se for áreas molhadas, também não interferindo na impermeabilização. Se tiver interferindo na impermeabilização, já precisa. Já era, já precisa. Outra coisa, ah, eu vou só pintar meu apartamento com papel de parede ou algo do tipo, aí não tem interferência nenhuma, que seja perigosa ou algo do tipo, então você pode fazer sim, sem o uso de um engenheiro de fato acompanhando e emitindo essa responsabilidade técnica. Acho que essa informação é importante também para os síndicos dos prédios, porque a responsabilidade de solicitar esse documento é do síndico. E também ele é responsável por saber quando ele vai necessitar. Então, para o síndico, você tem que apresentar basicamente o projeto do que você vai fazer dentro do seu apartamento, mostrando ali, ó, eu vou demolir isso, eu vou acrescentar tomada, eu vou acrescentar ar-condicionado, eu vou pintar, eu vou trocar os revestimentos e tudo mais. Apresentar a responsabilidade técnica da pessoa que for executar a sua obra, do profissional, né? E quando você for só repintar, o síndico também precisa saber, até para ele saber que ele não precisa te cobrar a responsabilidade. E um outro serviço também que não é necessário, você ter essa responsabilidade técnica, é uma instalação de forro de gesso. Porque o forro de gesso, ele não altera em peso, ele não tem mudanças de características do apartamento, né? Do local onde está sendo reformado. Então, ele não necessita dessa responsabilidade. É uma coisa bem simples também. Bom, galera, então, você que quer reformar o seu apartamento, quer reformar o seu local onde você mora, e você quer saber quais são essas documentações que você precisa, antes de você começar a sua obra, então, é muito importante você procurar o síndico desse prédio, e você saber dele, ó, eu vou fazer uma reforma, eu preciso saber quais as documentações que eu preciso para iniciar. Então, inicialmente, você pede para ele, ele deve te mandar pedir um laudo, a gente chama de laudo, mas na verdade é só um documento que mostra que não vai ser modificada a estrutura, que você não está afetando nada, né, que comprometa a integridade do prédio. Ele vai te dar um manual de obra, que todo condomínio tem um manual de obras com horários, onde tem que subir material, tudo isso certinho. Ele vai pedir todos os nomes das pessoas que vão ter acesso a esse local, dos colaboradores, das pessoas que vão transentar por ali, e ele também vai te exigir o projeto IRT, basicamente é isso. Mas, como a gente tem várias formas de trabalho entre os síndicos, cada prédio tem seu trâmite específico para fazer reforma. Então, é muito importante que você vá atrás dele e peça tudo isso que é necessário para iniciar aquela reforma. E lembrando que ele também já vai ser mais um fiscal dessa obra. Mesmo você tendo o engenheiro responsável técnico, o síndico é responsável de verificar se a obra está condizente com o que foi entregue para ele. Senão, ele é autoridade para paralisar a sua obra. E, gente, a gente está enfocando esse vídeo 100% em edifícios, em condomínios, tá? Para fazer reforma de casa, as normas são um pouco diferentes, porque existe aprovação na prefeitura e tudo mais. O que não existe no caso de condomínios, apartamentos, enfim. Então, se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo sobre o que é necessário para fazer aprovação na prefeitura. Deixe aqui nos comentários se você quiser. Interessante também você entregar no final da sua obra, você ou o construtor, o executor da sua obra, o responsável técnico, ao final da obra, quando estiver tudo terminadinho, entrega um termo de encerramento de obra, dizendo que a partir daquele dia não tem mais obra dentro da sua unidade. Por quê? A partir daquele dia, se acontecer alguma coisa referente a algum tipo de obra acontecendo no prédio, a culpa não vai mais cair para cima de você. Porque, acredite, se você é a pessoa que está fazendo obra no prédio, tudo o que acontecer do primeiro ao vigésimo quinto andar, a culpa vai ser sua. Com certeza. Então entregue esse termo para dizer, olha, acabou, não tenho mais obra, a culpa não é mais minha, não me julguem mais, não vão me encher o saco, tá? Então isso é muito importante mesmo. E agora que você descobriu que só para redecorar ali o seu ambiente, pintar uma parede de uma cor diferente, trocar os móveis, você não precisa de um responsável técnico e você agora deu a louca, falou, então eu vou fazer. Achei que eu tinha que contratar engenheiro, não preciso mais, então eu vou fazer. O meu curso Decoresta me ensina justamente como você pode fazer isso de uma forma simples e muito eficiente, onde o seu ambiente vai ficar incrível. Eu tenho certeza. Se você quiser saber mais, o link está aqui na descrição. E é isso, gente. Se você gostou, deixe o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal que a gente tem conteúdo para vocês novo toda semana. Tem três vídeos por semana aqui com muito conteúdo bacana. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, nos sigam nas redes sociais. Estamos aqui pelo menos três vezes na semana trazendo novidade para vocês, muito conteúdo sobre o mundo dos projetos e das obras. E se você conhece alguém, algum síndico, alguma pessoa que está fazendo obra, manda esse vídeo para essa pessoa porque ela precisa saber dessas informações, tá bom? Muito obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Vemos vocês no próximo vídeo. Um beijo e até mais. Muito obrigado, galera. Até a próxima.